Olá meninas, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Natália e eu sou aqui do canal Natália Costura Criativa. E claro, o meu intuito, como eu sempre falo em todos os vídeos, é trazer peças fáceis, vendáveis e objetivas pra vocês, tá bom? E a peça que eu trago hoje é o meu xadó, tá? Pra quem me conhece sabe que eu amo confeccionar carteiras, fico inventando moda, fico me inspirando nas artesãs pra tentar modificar alguma coisa e deixar do meu jeito. Essa linda carteira aqui, tá? Tem alcinha, eu gostei de colocar alça porque é tipo uma bolsinha de mão, né? Ela tem vários espaços aqui, ela tem essa abertura aqui de zíper, ela é forrada, apesar de ser um material que dispensa forro, mas como temos um acabamento aqui em zíper, o forro ele termina deixando o zíper embutido, deixa mais bonito. Então, temos essa parte aqui, ó, tá? A abertura dela é bem ampla. Temos essa parte aqui da frente, onde cabem seis cartões, três do lado, três do outro, e temos aqui também, ó, dá pra colocar documentos aqui também nessa parte, tá? Então, é uma carteira assim, tem vários espaços, né? Então, dá pra colocar bastante coisa aqui, como eu falei pra vocês, é uma bolsinha de mão. E hoje eu vou ensinar pra vocês, não foquem em medidas, porque as medidas vão ficar todas aqui na descrição do vídeo, tá? E claro, antes de começar a ensinar, eu peço com todo amor e carinho que vocês se inscrevam no meu canal, curta esse vídeo e compartilhe o meu canal, o meu vídeo com as suas amigas, tá? E falem pra elas que o meu intuito é trazer peças objetivas, rápidas, porque o artesanato a gente ganha dinheiro por hora, tá? E eu sempre gostei muito de peças, assim, práticas. Não gosto de coisas muito cheias de detalhes, muito trabalhosas, tá bom? E vocês vão ver que essa carteira é maravilhosa e fácil de fazer. Poucas costuras, deliciosa, tá bom? Vem comigo. Bom, meninas, nós vamos começar pelo porta-cartão, tá? Nós temos dois, tá bom? E nós vamos, eu já cortei esse aqui, ó, já fiz toda a parte, né? E esse daqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Porque é igual, não tem diferença nenhuma. Vou baixar vocês aqui e vou fazer as marcações junto com vocês. Prestem bastante atenção nas marcações, porque é muito importante, tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar o nosso porta-cartão, ele mede aqui, ó, 7, tá? 7,5 por 15. Então, o nosso porta-cartão, ele mede 7,5 de largura por 15 de altura, tá? Duas vezes. Nós vamos marcar aqui um centímetro pra cada lado. Então, a gente vai marcar um centímetro aqui desse lado, tá? E um centímetro aqui desse lado. E vamos traçar um risco. Não precisa riscar o porta-cartão inteiro, só um pouquinho na parte de cima. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui na parte de cima do nosso porta-cartão, nós vamos marcar 2,5. Dois e meio de cima para baixo. E vamos traçar o primeiro risco, que é o primeiro porta-cartão. Do primeiro risco pra baixo, 2 centímetros. Então, a gente chega aqui e marca 2 centímetros. Mais um risco de baixo, aqui, ó. Do segundo pra baixo, 2 centímetros. Então, a gente vem aqui e risca. Vai ficar exatamente assim. Um centímetro da borda pra dentro, dos dois lados, ó, aqui e aqui. 2,5 centímetros de cima pra baixo, que é o primeiro risco. Do primeiro risco pra baixo, 2 centímetros. Do segundo risco pra baixo, 2 centímetros. Tá bom? Vai ficar essas três marcações. Nós vamos pegar o nosso estilete, tá? Dá pra fazer com o cortador circular, aquele menorzinho. E dá pra fazer com o estilete de papelaria. Esse aqui é o estilete de precisão, tá? Que a gente chama. Você vai fazer os riscos. A gente vai riscar, ó, daqui até aqui. A gente não pode ultrapassar essa marcação. Por quê? Senão, o nosso cartão, ele vai escorregar, tá bom? E aí, ele vai cair lá dentro da carteira, porque essa parte aqui ainda vai um forro. Então, a gente vai riscar aqui, ó. Tá? Presta atenção aí pra riscar certinho. Segura bem firme no cortador. E vem riscando, tá? Às vezes, fica um pouquinho assim. No começo, quando vocês vão trabalhar com um cortador ou estilete de precisão, às vezes, ele fica um pouquinhozinho torto. Ó. Aí, vocês fazem assim pra ver se abriram certinho, ó. Tá vendo? Então, aqui ficou as nossas três marcações, ó. Tá? Então, pra quem vai trabalhar com esse material aqui, tem que ser a mão firme, tá? Porque senão, ele dança na hora de costurar, mesmo com a régua. Cortamos. Nós vamos pegar o nosso furador. Tá? Quem não tem esse furador pra fazer essas bolinhas aqui, ó. Tá? Não tem problema nenhum. O que que você vai fazer? Você vai pegar um cartão. Deixa eu pegar um cartão aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui é a minha carteira, ó. Tá vendo aqui? Ó. O cartão, ele não fica escorregando, ele entra bem rente. Tá bom? Então, ó. Você vai pegar o cartão. Ah, Nath, eu não tenho furador. Então, você vai pegar o cartão e vai colocar aqui. Vai tentar encaixar ele aqui. Tá? Ó. Entrou. Certo? Então, isso quer dizer que eu não preciso abrir mais aqui do lado. Se você ver que ele tá encaixando com muita dificuldade, você vai pegar o seu estilete e vai dar um furinho bem aqui, ó. Você vai abrindo bem pouquinho dos lados, até você ver que o cartão encaixou. Ele não pode entrar folgado. Tá bom? Ele tem que entrar bem rente, ó. Tá vendo? Porque aqui tá difícil de colocar, mas quando é na carteira ele fica tranquilo. Tá bom? Isso é pra quem não tem o furador. Quando a gente tem o furador, a gente faz essas bolinhas do lado. Aí, fica bem mais tranquilo. Então, a gente vai pegar o nosso porta-cartão. A gente... Eu vou fazer o primeiro furo aqui e vou deixar o risco, pra vocês verem aonde que eu faço o furo. Pra vocês verem que não é muito pra fora da marcação. Porque senão, o cartão vai escorregar lá pra dentro. Tá bom? Ó. Vê se vocês conseguem ver. Tá vendo? Eu faço o furo metade pra dentro e metade pra fora. Tá vendo? Na marcação. Essa risca aqui em cima. Tá bom? Então, prestem atenção aí pra não fazer o furo muito pra fora. E você vai fazer isso dos dois lados do porta-cartão. Tá? Meninas, peço aí de novo pra vocês se inscreverem no meu canal. Se vocês gostarem da aula, do meu método de ensino. Curta esse vídeo, compartilhe com as amigas de vocês. Tá? Vocês curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Vocês incentivam nós, artesãs, a buscar mais, trazer mais peças pra vocês. Tá bom? Muito obrigado, desde já. Ó. Então, nós estamos com os nossos dois porta-cartões prontos. Agora, nós vamos aplicar o forro. Como que a gente vai aplicar o forro? Bom, meninas. Então, a parte do forro, nós vamos passar cola em toda a borda do porta-cartão. Tá? Aqui eu coloquei cola de contato. Eu uso a cola com biquinho, ó. Eu tenho uma com bico com tecido e a outra com esse biquinho aqui. Tá? Passei nas bordas dos dois cartões, ó. Tá? Em volta de todo ele. E o forro... É sete por quatorze e meio. Duas vezes. Tá? Sete por quatorze e meio. Então, a gente vai colar o forro, ó. Avesso com avesso. Tá bom? Então, vamos lá. Avesso com avesso. Prestem atenção na marcação. Presta atenção nas dicas que eu vou dar. Por quê? Às vezes, a gente não dá bola pra o que a artesã fala. Quando você vai confeccionar a sua carteira, aí dá algum erro, aí você vai lembrar do que eu falei. Tá? Eu já confeccionei várias carteiras dessa. Quem quer conhecer o meu trabalho, o meu artesanato, é só me acompanhar lá no meu Instagram. Arroba Natalia Bolsa de Acessórios. Tá? Tá aqui no link, aqui embaixo do vídeo, quer dizer, o link do meu Instagram. Tá bom? Então, aqui tá coladinho, ó. Tá? Eu vou colar o outro. Da mesma forma. Tá? Não tem segredo nenhum. Gosto muito de usar cola de contato. Depois que eu aprendi a usar cola de contato, que eu vi que não faz tanta meleca. Pode ver que tá tudo limpinho aqui, né? Inclusive, na live que eu fiz essa carteira, Se vocês quiserem acompanhar, eu não fiz sujeira nenhuma com cola de contato, tá? Então, meu intuito também é mostrar pra vocês como que uso os materiais de costura, né? Pra que vocês usem, porque facilita a vida da gente. Então, aqui, ó, nós vamos agora refilar esse porta-cartão. Por quê? O porta-cartão, ele tem que ter sete centímetros. Por que que eu cortei o porta-cartão direto? Porque eu quero que o forro, ele fique bem rente... A beiradinha. Deixa eu ver se soltou aqui. E eu já mostro pra vocês. Por quê? Ó. Tá vendo que o forro fica bem rente aqui, ó? Tá? Se vocês quiserem fazer direto, cortar sete centímetros, e cortar o forro sete e meio, e cortar ele, e colar ele assim, tranquilo. Se você conseguir cortar a beiradinha, colar a beiradinha com beiradinha, perfeito. Tá bom? Eu prefiro fazer assim, porque é mais garantido, eu não tenho tanto trabalho. Também, eu perco apenas só isso aqui, ó. Tá bom? Você vai fazer isso nas duas partes do porta-cartão. Você vai colocar os porta-cartões, a parte, ó, do porta-cartão pra cima, vai marcar sete centímetros, ó, na largura, e vai cortar. Tá? Isso nas duas partes. Ó. Tá? Então, os dois estão cortados. Tá bom? Agora, nós vamos aplicar esse porta-cartão no corpo do porta-cartão. Esse aqui é o corpo do porta-cartão. Ele mede quinze por dezesseis. Essa é uma parte bem importante também, porque temos a colocação do nosso botão de pressão. Pode usar botão de imã? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Mas eu gosto mais de usar o botão de pressão, porque eu acho que o fechamento fica bem melhor. E eu já ouvi falar que o botão de imã, ele tira o magnetismo do cartão. Se isso é verdade, eu não sei, porque eu nunca testei. Tenho carteira com botão de imã? Tenho. Não tive problema nenhum. Tá bom? Então, isso não é uma regra, né? Pode ser que alguns cartões possam acontecer esse problema. Mas isso não é regra. Bom, então, aqui nós temos quinze de largura por dezesseis de altura. Na parte que tem quinze centímetros, não tem erro. Você vai pegar a sua régua de quinze centímetros, tá? Quem não tem, vai ter que prestar mais atenção. O que que eu faço pra não errar? Eu coloco a minha régua aqui, porque eu sei que tem quinze centímetros. Porque se eu colocar ela aqui, ó, eu vou ver que tá sobrando. Então, eu vou lembrar na hora que eu estou errado. Então, eu pego aqui, tá? Deixa eu virar vocês um pouquinho pra cá. Ó, quinze centímetros, a minha régua tá certinha. Eu vou marcar três centímetros de cima pra baixo. E acho o meio, que é sete e meio. Se eu tenho quinze centímetros de largura, o meu meio é sete e meio. Vou marcar um furinho aqui e vou aplicar o meu botão de pressão, tá bom? Três centímetros de cima pra baixo. Acho o meio e coloco o meu botão de pressão. No lado que temos quinze centímetros. Não esqueçam que essa é uma parte muito importante. Agora, nós vamos passar a cola. Ó, a gente não vai passar a cola aqui no meio. Vocês podem ver que a minha cola não tá no meio. Porque essa parte do meio vai ficar evidente na nossa carteira, tá bom? E se a gente passar a cola aqui, a gente não tem como tirar depois. Então, a gente vai passar a cola só na parte aonde vai o porta-cartão, ó. Tá vendo a cola? Tá? Agora, eu vou passar a cola no meu porta-cartão. A gente vai passar a cola... Sabe aquela parte estreita que nós cortamos? A gente não vai passar cola lá. A gente vai passar cola em forma de C, ó. Aqui, aqui, tá? Então, na parte que a gente cortou, deixou mais estreitinho, a gente não vai passar cola. Ó, essa parte estreita que eu falo, tá vendo aqui? O buraquinho fica bem perto da borda, aqui fica mais largo, tá vendo? Então, a gente vai passar cola aqui, aqui e aqui. Ó, vamos passar cola aqui, tá? Então, vocês prestem bem atenção onde vocês passam cola. Essas marcações que eu estou falando. Essa carteira é super fácil, tá? Quando você pega o jeito de fazer ela e as marcações... Eu hoje faço a carteira, assim, sem olhar as minhas anotações, porque eu tenho tudo isso anotado. Eu gosto muito de assistir o vídeo e vou anotando tudo certinho, faço o desenho dela. Faço as marcações, coloco os quantos centímetros pra lá e pra cá, tá? Pra gente não se perder. É muito importante. Então, essa parte aqui, ó, do cartão, a gente coloca pra cima. Parte do botão, a gente coloca aqui pra cima. Tá? Então, a gente vem aqui e vai colocar pontinha com pontinha. Prestem atenção, porque assim, essa cola, quando ela cola, ela cola mesmo. Tá? Ela é uma cola de contato, então, ela precisa ter cola dos dois lados que vão ser colados. Por isso que eu passei cola no corpo do porta-cartão e no porta-cartão, tá? Ó. Tá? E esse outro lado aqui, a gente vai colar ele de cabeça para baixo. Já vou mostrar pra vocês. Quem viu a minha carteira aberta no começo do vídeo vai lembrar que um cartão fica pra um lado e o outro porta-cartão fica pra o outro lado. Por que isso? Porque se os dois ficarem no mesmo sentido, quando você for fechar a sua carteira, ela vai ficar muito gorda, né? Vai ficar, tipo, aqui fino e aqui bochechudo, né? Porque vai ter muito cartão de um mesmo lado. Então, a gente cola os cartões, ó, em lados opostos, tá vendo? Esse aqui fica em pé, esse aqui fica de cabeça para baixo. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Como que fica. Tá vendo? Então, quando eu fecho a minha carteira, ó, eu não tenho um acúmulo de cartões. Tá bom? Isso é uma questão de estética, tá? Tá vendo, ó? Quando eu fecho a minha carteira, ela fica tranquila. Agora, imagine todo mundo de um lado só. Isso aqui ia ficar meio assim, né? Não ia ficar muito legal. E essa parte aqui, meninas, que vocês estão vendo da minha carteira, é um sintético 08. Eu cortei a mesma medida do sintético 08 dessa parte aqui, colei, eu não costurei, eu colei e apliquei o botão depois. Só isso, tá bom? E as costuras vão ser a mesma, não precisa costurar antes. Só cole, deixa coladinho. Aí, você vai fazendo as outras etapas da carteira. Que você vai ver que a gente vai costurar aqui, então, não vai ser preciso costurar essa parte antes. Só colar. Tá bom? É só cortar a mesma medida. Que dá tudo certo. Vocês podem brincar com as cores aí, né? Então, vamos pra máquina? Agora, a gente vai fazer uma costura só de um lado, tá bom? Prestem atenção que a gente não vai costurar os dois lados. Ó, meninas, como eu falei pra vocês, a gente não vai costurar os dois lados agora. A gente só vai costurar a parte que tem o botão, tá? Mas, importante, regulem o ponto da sua máquina. Porque essa carteira a gente costura muito com a parte da linha de baixo bem aparente aqui pelo lado externo, tá bom? Que a gente costura a nossa carteira assim, ó, pelo lado de dentro, tá? Então, a gente vai costurar agora a parte que tem o nosso botão. Prestem atenção. Prestem atenção na ordem das costuras. Porque ela tem várias costuras, porém todas pequenas. Então, a gente vem aqui, ó, tá? Dá pra ver aí, né? E bem na beiradinha, tá? Esse é um calcador de zíper central. Eu gosto muito dele, porque ele tem um espaço entre a borda e a agulha bem pequenininho. Eu acho que deve ser aqui 0,3, 0,4. E acho que o acabamento fica perfeito. Aqui eu tô usando uma agulha 18, tá? Porque essa carteira, a maioria tem duas, três camadas de montana. Então, não forcem a máquina de vocês. Na máquina doméstica, eu aconselho vocês usarem a agulha 18, o ponto 5, em toda a carteira, tá? Se vocês verem que estão marcando essa parte aqui, vocês colocam fita crepe. Ou um olhinho. Vem costurando bem devagar. Não precisa ter pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Se a gente erra, a gente perde todo o material, porque o montana você furou. Você não consegue tampar aquele furo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha costura. Ó, eu comecei a minha costura aqui. Vim, ó. Tá? E aqui. Cheguei aqui. Parei. Essa parte aqui, eu não vou costurar agora. A gente vai costurar ela no corpo do bolsinho que tem o zíper, tá bom? Ó. Como que ela tá. Tá vendo? Meu ponto tá todo reguladinho, a minha máquina está regulada. Tá? Na máquina industrial, eu aconselho usar um ponto 4,5, tá? Acho que é suficiente. Mas na máquina doméstica, eu aconselho vocês usarem um ponto número 5. Agora, a gente vai pra parte que tem o zíper, que também tem marcações muito importantes, tá? Vamos lá? Bom, a gente reserva o nosso porta-cartão, ó. Tá? O corpo e o porta-cartão. O corpo é essa parte grande e os porta-cartões são essas partes menores. Essa parte aqui, ó, meninas, eu já coloquei a minha etiqueta, tá? Então, eu sempre coloco na parte de trás da minha carteira, principalmente que tem meu nome. Então, às vezes, tem cliente que não gosta, que fica aparecendo o nome, enfim. Então, eu coloco na parte de trás e não incomoda ninguém. Mas temos que colocar nessa etiqueta, sim, porque é o nosso trabalho, é a nossa marca. E a gente vai ficar conhecida como, né? Então, vamos lá. Essa parte que tem a nossa etiqueta, tá? Se você não vai colocar a etiqueta, eu peço que marquem a parte de trás, tá? Por quê? Porque o zíper, ele tem que fechar pra esquerda, tá? Não pode fechar pra direita da carteira. Cadê? Aqui, ó. A carteira tá de frente pra mim, tá vendo? Ela fecha pra cá, tá bom? Ó, tá certo? Então, por isso que eu tô pedindo pra vocês. A etiqueta fica aqui, tá vendo? Então, o fechamento tem que ficar pro lado da etiqueta. Senão, fica ao contrário. Então, essa parte que tem a nossa etiqueta, a gente põe aqui embaixo, tá? Eu faço, sim, do meu jeito. Eu vou explicar do meu jeito, que eu faço, que eu não me perco. Coloquei aqui embaixo, lado do avesso pra cima. E aqui, a mesma coisa, lado do avesso pra cima, ó. Tá? E aqui, nós temos três marcações importantes. Vamos lá. Aqui, a gente vai marcar um centímetro da borda pra dentro. Então, a gente pega aqui, a gente já marca os dois ao mesmo tempo, ó. E não tem erro. Ó. Um centímetro da borda pra dentro. Pronto. A gente já sabe o que é atrás e o que é frente. Agora, a gente vai marcar um centímetro da parte de cima pra dentro. Depois daquele risco que a gente fez. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, nós fizemos uma marcação de um centímetro do canto pra dentro, tá? Fizemos uma marcação de um centímetro de cima para baixo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá bem clarinho, mas dá pra ver. E aqui, ó, no final do nosso zíper, tá? A gente faz uma curvaturazinha assim, no olho mesmo. A gente deixa uns meio centímetro aqui, ó. E passa aqui pra cima. Por quê? Porque nós vamos colocar rebite, ó. Tá bom? Se a gente colocar o zíper muito pra baixo, quando a gente colocar o rebite, ele vai prender. E a nossa carteira só vai abrir até aqui. Ó. Tá bom? Então, prestem muito atenção. Tá vendo? A minha carteira abre tranquilamente. Até o final. Por quê? Porque eu fiz essa marcação. Então, vamos lá repetindo. Um centímetro daqui pra dentro. Um centímetro de cima para baixo. Faz uma risca. A partir daqui vem... Pá, pá, pá. Chega aqui, ó. Faltando uns dois centímetros pra terminar a nossa carteira. A gente faz um risco para cima. E assim, nós vamos aplicar o nosso zíper. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó, meninas. Eu já tô passando a minha cola. Naquela parte onde eu fiz a marcação. Tá? A marcação da carteira dos dois lados é a mesma coisa. Tá? Ó. Então, eu passei cola lá em cima. Tá vendo? Aqui nessa pontinha, gente, não passa cola. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês verem, tá vendo? Aqui a gente passa cola. E o zíper, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos montar aqui primeiro. O zíper é cremalheira. Cremalheira, quem não sabe, é essa parte aqui onde corre o cursor. O nosso zíper, meninas, deixa eu ver se foca aqui. Ele tem uma marcaçãozinha perto da cremalheira. É um aviso pra que você não passe sua costura próximo à cremalheira. Por quê? Porque nosso cursor vai passar por ela. Ali é o espaço que o nosso cursor vai correr. Então, se a gente costura muito próximo, o nosso cursor costuma enroscar, tá? Então, a gente vai cremalheira para baixo, tá? E virada pra o lado de um centímetro. Nós vamos passar cola também. Quem quiser usar fita dupla face, pode usar, tá? Dá super tranquilo pra fazer. Por que que eu gosto muito de usar cola? E insisto com vocês, né? Eu sei que muita gente não é adepto à cola, enfim. Mas eu gosto porque eu acho que facilita, agiliza, entendeu? E a gente que costura aí é um material assim. Que se a gente bobear qualquer coisa que deslizar, né? A gente pode perder todo o material, né? Se eu costurar aqui errado, eu perco toda essa parte. Posso usar pra outra coisa? Sim. Mas aí eu vou ter que parar, vou ter que cortar tudo de novo, tá bom? Então, é isso aí. Então, eu passei cola aqui, a gente não passa cola no zíper inteiro, ó, tá vendo? A gente deixa um pedaço sem cola. Então, vamos lá aqui, ó. Tá marcado um centímetro, tá vendo? Tá sem cola essa parte aqui. Então, cremalheira do zíper virada para baixo. E em direção àquela parte que tem um centímetro, ó. A gente vai colar bem na pontinha. Onde ela termina, ó. Tá vendo aqui a marcação de um centímetro? A gente vai colar o nosso zíper aqui. Deixa eu colar. Que a cola não tá seca, tá? A gente tem que esperar ela secar, na verdade. Ó. Tá vendo? Então, aqui tá a minha marcação de um centímetro. Eu colei o meu zíper. Cremalheira virada para baixo. E direção para o lado de um centímetro. O nosso risco é ela aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer aquela curvatura. É só você pegar o seu zíper, ele faz sozinho essa curva. Tá? Não precisa... É... Ficar aí nervoso. Ai, meu zíper não vai fazer essa curvinha bonitinha, pá, pá, pá. Pode ficar tranquila. E a gente vem aqui, ó. Colando... O nosso zíper. Tá? Ó como que ficou. Tá vendo aqui? Coladinho um centímetro. Fez a curvinha. Colamos. Nós vamos fazer isso dos dois lados iguais. Já mostro pra vocês. Ó. Então, a gente vai colar o outro lado da mesma forma. Tá? Essa marcação de um centímetro, meninas, dá certinho com aquela marcação do zíper, tá? Que a gente não pode costurar. Então, por isso que é importante essas marcações. Tá? Então, ó. Um centímetro, tá vendo aqui, ó? Tá? Porque ele tá soltando aqui ainda que a cola não tá muito seca. Tá? E aqui, tá vendo? Pela marcaçãozinha eu coloco meu zíper pra cima. Tá? Então, eu não corro risco quando eu colocar o rebite. É... Essa parte aqui ficar presa. Por que que a gente coloca o rebite? O que acontece? A gente pode não colocar os rebites? Pode. Tranquilo. A minha carteira mesmo não tem rebite. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sou cuidadosa. Né? Na hora de abrir, ó. A gente abre e a gente faz isso, não é isso? Ó. Tem gente que não tem cuidado. Seja mulher ou seja homem. Tem homem que às vezes tem mais cuidado que mulher, né? E o que acontece? Às vezes pode ficar abrindo a costura aqui. Então, pra não correr esse risco, eu coloco os rebites. Mas não é obrigatório. Tá bom? Então, assim, a gente já colou aqui, ó. A nossa parte, né? Do zíper. Que que a gente vai fazer agora? Essa parte aqui, se vocês quiserem já colocar o forro. Deixa eu já colocar o forro. Uma parte, a gente já pode colocar o forro. Que é a parte que tem a etiqueta, ó. A gente já pode deixar ela pronta. Tá? Então, a parte que tem a etiqueta, que fica para trás. Tá? Vocês podem colocar a etiqueta do lado de dentro da carteira, onde vocês quiserem. Eu só peço que não esqueçam de marcar o que é frente e o que é trás. Pra na hora de colocar o zíper, tá? Vocês não se perderem. Então, a cola aqui, ó. Tá? A cola vocês podem também passar pelo meio. Eu faço assim. Tem muita regrinha aqui. Tá? E o forro da mesma forma. Passo nos cantos, tá? Porque essa cola aqui, ó. Ela tem que grudar lá no outro cantinho, onde tem cola. Então, eu venho aqui. Né? Então, frisando aí. Vocês estão vendo que cola não faz bagunça. É mito de quem fala que faz bagunça. É só a gente saber usar nossos equipamentos, né? É igual tem gente que fala que não sabe cortar com o cortador. Falta de prática. Né? Eu também não sabia. Aprendi. Ó. Então, nós temos cola aqui e cola aqui, tá? Vamos deixar secando. E a gente vai fazer a outra parte que eu falei pra vocês. Tá? Essa parte aqui a gente deixa sem forro por enquanto. Tá bom? Caso vocês esqueçam, não tem problema. Não vão ficar desesperados. A gente vai fazer uma marcação aqui pra colocar essa parte aqui. Lembra? Uma parte que a gente não costurou. Então, a gente vai aplicar ela aqui. Então, a gente também faz marcações aqui. Então, a gente faz marcação de um centímetro. Tá vendo? A dos dois lados. Bem certinho, tá? Não precisa arriscar tudo. Só a parte de cima mesmo. Aonde vai... A porta cartões, ó. Marca um centímetro. E de cima para baixo, de cima, onde tá o zíper, para baixo, a gente marca um e meio. Tá? Marca um centímetro e meio. Ó. Tá? Então, um centímetro das bordas, tá vendo? Ó. E um centímetro e meio de cima pra baixo. Tá? E aqui, meninas, eu gosto de usar a dupla face mesmo, porque essa parte aqui, por baixo, ela fica visível. E o que acontece? Se o cliente olhar por baixo, ele vai ver que tá colado, né? Então, fica uma coisa muito... uma estética muito legal, né? Então, aqui eu uso fita dupla face. A fita dupla face não é aquela fita que ela é borrachuda. Não sei se vocês já viram, acho que é o material de construção que tem. Uma esborrachuda, não é daquelas, tá? Essas aqui é aquela fita mesmo, bem fininha. E essa fita você pode usar em toda a confecção da carteira, não tem problema nenhum. Tá? Tá vendo? Aí, essa parte aqui, a gente vai colar naquela marcação que a gente fez. Tá? Ó. Aqui tá a marcação de um centímetro, então, eu vou colar a partir dela. E aquela marcação de um e meio, a gente coloca aqui. Tá? A gente vai costurar agora? Não! Nós vamos colocar a nossa lapela. Que é lapela? É o fecho da nossa carteira, tá? Então, por isso também que eu não uso cola. Coloca aqui, ó. E vou pra parte da nossa lapela. A gente vê se tá tudo certinho, tá, gente? Pra não... Porque é uma parte bem na frente da nossa carteira. E se a gente costurar errado, qualquer deslize aqui, fica bem aparente. Ó, tá? Então, aqui a marcação de um centímetro, um centímetro e aqui um e meio, ó. Tá bom? E aqui a gente agora vai costurar. Ó. Nossa lapela. Tá? A gente vai fazer uma costurinha, é... Vocês podem fazer a costura ou não, tá? Da lapela, é uma costura mais de aparência, né? De estética mesmo. Você vem aqui e costura. A nossa lapela tem sete por três. Sete de altura por três de largura. O arredondamento da nossa lapela. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço. É que eu deixei tudo pronto. Ó. Tá? Então, é mais uma costura de aparência. Eu não coloco duplo, tá? Eu coloco uma vez só no montano. Então, como que eu faço aqui a minha lapela, essa curvinha? Eu pego a moeda de um real. Eu pego a moeda de um real, tá? E pego a moeda de um real. Tá? E vamos fazer essa marcação aqui, ó. Bordinha com bordinha. E a gente risca. Tá vendo? Vem, puxa um pouquinho pra cá, ó. E marca o outro lado. Ó como que fica. Você vai pegar uma tesoura, tá? Quem trabalha com sintético tem que ter umas tesouras bem afiadinhas. E vai cortar isso aqui, deixando assim. Curvadinho. Tá vendo? Pode deixar reto sem cortar essa curva. Ah, Nath, eu não sei cortar muito bem. Pode, tranquilo. Tá bom? Isso aí é a gosto do freguês. Agora a gente vai posicionar a nossa lapela. Então, assim, tem coisas aqui na carteira que vocês não precisam copiar, né? Que nem a nossa lapela aqui é arredondada. Pode fazer quadrada, pode fazer assim também, ó, meninas. Fica legal pegar uma régua aqui e fazer assim, ó. Fazer um desenhozinho na lapela. Pesquisem aí no YouTube umas coisas bem legais. Se inspirem em outras artesãs, né? Às vezes a gente junta o trabalho de uma com o trabalho de outra e tá tudo certo, né? A gente pega uma ideia ali, outra aqui e é assim que eu faço os meus trabalhos, ó. Aqui a gente queima, tá? A chama azul, ela sela o nosso material, tá? A chama azul, a chama azul do fogo aqui embaixo, ela sela o material. A chama amarela, ela queima. Então, quem trabalha aí com montana claro, branco, rosa bebê, vermelho, tomem muito cuidado com a chama amarela, tá? Que ela queima. E esse porta isqueiro vocês encontram em mercado, tá bom? Aí aqui é um isqueiro, vai aqui dentro, a gente tira o parafusinho, levanta e coloca o refio. Tá maravilhoso que a gente não queima as unhas, né? Ninguém merece, eu vivia com as unhas queimadas, e as pontas do dedo tudo doído. Agora vamos lá. Aqui, nós sabemos que temos 17, tá? 17 de largura, né? A nossa total aqui da nossa carteira tem 17. Então, o meio dela é 8,5, certo? 8,5. E a nossa lapela tem 3. Então, cadê 3? Vamos marcar 1,5. A gente marca pelo lado de dentro, porque a gente vai colocar ela ao contrário. Já vou mostrar pra vocês também. Então, a gente vai achar a largura ao meio da nossa carteira aqui, que é 17, 8,5. A gente vai achar e vai marcar. Não sei se vocês estão vendo, tá marcadinho aí, ó. Tá vendo? Tá. Então, aqui, ó. A gente vai pegar a nossa lapela, frente do material com a frente do material. Então, essa parte com a mursinha aqui fica pra cima. Ó, e vai encaixar aqui, tá? Ó, a gente coloca aqui a pontinha que tá marcada com a pontinha que tá marcada, encaixa. Quanto que eu coloco pra dentro aqui? Gente, essa medida eu não tenho. O que que eu faço? Eu olho aqui, ó, eu vou olhando aqui. Se eu ver que a minha costura vai passar por cima, eu já não encaixo muito pra dentro, tá? Coisa de meio centímetro. Meio centímetro é suficiente. Ó, tá? Então, a nossa lapela vai ficar assim. Por isso que essa parte aqui do avesso fica pra cima. Agora, nós vamos costurar. Como que é a nossa costura? A gente vem costurando aqui no começo do nosso porta-cartão, tá? Uma costura única, sem parar aqui. E termina aqui, tá bom? Máquina bem regulada, tá? Vou dar aqui pra máquina. Segurem tudo, prestem atenção. Veja se tá tudo alinhado, porque depois de costurado, não tem volta, tá? Linha, sempre de linha de poliamida 0,60 pra costurar sintético, tá? Eu sempre falo e gosto de repetir que todo o material que a gente costura, tecido, roupa, material sintético, couro, enfim. Todos eles têm uma linha própria pra se trabalhar, tá? Então, prestem atenção no material que vocês estão usando e a linha que é necessário pra aquele tipo de material. Então, todo o material sintético, seja ele 0,8, 0,9, 1,4, linha poliamida 0,60. Então, vem aqui. Então, nós costuramos, tá vendo? Aqui, aqui e aqui, tá? Essa canetinha de sintético, tem gente que tem dificuldade de tirar ela. Eu, assim que termino a carteira, eu gosto de tirar ela, seja com hidratante ou com tiragrude, tá? Se passar um dia, claro que ela vai demorar um pouquinho pra sair, mas não tanto. Eu nunca tive problema com caneta de sintético. Eu sempre tirei, tá? Claro que, às vezes, eu deixo de um dia pro outro e eu tenho mais dificuldade, eu tenho que ficar esfregando mais um pouquinho, tá bom? Mas eu nunca tive problema. Então, aqui, ó, tá o nosso porta-cartão, ele está pronto, ó, tá? No final da live eu vou aplicar... Da live, não, do vídeo eu vou aplicar o botão. Então, olha como tá ficando linda, tá? E aqui, meninas, por que eu não apliquei o forro? Por causa dessa costura, tá? Se você aplicar o forro na talha do céu, já colei, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Você vai costurar porque vai ficar no forro, né? Só cuidado com a linha, que se for muito aparente, vai ficar berrando lá dentro, né? Mas não tem problema nenhum, não se preocupe, não se aveste. Agora, nós vamos passar uma costura nessa parte aqui, ó, de cima, tá? Quando tiver o forro, tá bom? Vai ser a outra, é mais essa costura e mais uma outra e já estamos terminando a nossa carteira. Vamos colar aqui, ó. Deixa eu mostrar como que é feita a costura, só pra vocês verem aqui. Deixa eu baixar vocês aqui. Vai ser mais, acho, mais umas duas costuras e já termina a carteira. Então, aqui, ó, tá? Tá com cola tudo, a gente vai pegar o nosso forrinho, tá? As medidas vão tá todas na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Que eu vou responder vocês com todo amor e carinho. Tá? Eu quero ser uma pessoa bem presente, assim, nas minhas redes sociais, pra tirar dúvidas. Tá? Eu amo ensinar, amo mesmo. Amo passar o que eu aprendo. Claro que eu não sei muita coisa, mas eu gosto muito de buscar conhecimento, tá? Então, ó, colamos, tá? Ele realmente não fica do tamanho da carteira, tá? E agora, a gente vai passar aquela costura que eu falei, bem aqui na bordinha, tá? Pra segurar o zíper e o forro. Então, a gente vem aqui na máquina, tá? E passa essa costura. Tá? Toda a carteira eu costuro no ponto 4 ou 4,5. Lembrando que quem vai costurar na doméstica, ponto número 5, tá? Então, aqui tá a nossa costura, ó. Ela segura o zíper e o forro, tá bom? E agora, a gente vai fazer toda essa parte que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer aqui, tá? Nós vamos passar cola, ó. Tá? Então, enquanto eu vou passando cola, eu vou pedindo pra vocês aí de novo, se inscrevam no meu canal. Compartilhem essa aula com as pessoas. Peçam pra se inscrever no meu canal, tá? Prometo trazer bastante peças assim pra vocês. Eu não sei a frequência ainda que eu vou conseguir postar peças pra vocês. Porque eu tenho loja, tenho ateliê também, que eu ainda pego bastante encomenda pra fazer, né? Mas eu pretendo ser bem constante aqui pra postar peças pra vocês. Sempre que eu tiver uma peça legal, eu achar que, ah, essa peça é legal, eu vou ensinar essa técnica, eu vou ensinar do meu jeito. Porque, assim, tem muitas peças repetidas no YouTube? Tem, né? Mas cada professor, ele ensina de uma maneira diferente. Às vezes a gente não gosta do método de ensino daquele professor, a gente não consegue entender o que ele quer passar, né? E aí a gente acaba não conseguindo entender. E às vezes a mesma peça, né, ensinada por outra pessoa, a gente consegue fluir, né? Tranquilamente. Bom, então a colagem aqui é a mesma da outra, né? A gente vai colando. O zíper na parte da frente e na parte de trás, ele tem aquela mesma marcação. Então, dá pra gente ter base aqui, ó, pra colar o nosso forro. Tá? O forro, meninas, eu esqueci de falar, mas deixa eu frisar uma coisa bem importante pra vocês. O forro que eu indico aqui é setim dublado no TNT, que é o que eu tô usando, tá? Pra quem não conhece, é esse material aqui. Ele é um setim, ó, tá? E do outro lado ele é colado no TNT, ele é dublado no TNT 40. Então, ele não desfia, tá? Ele não desfia. Cortado na tesoura, cortado num cortador circular, indico camurcinha, o suede também, tá? Eu não indico aqui tricoline. A minha primeira carteira que eu fiz foi uma... Eu coloquei tricoline, porque eu tava aprendendo, eu não sabia nem mexer com montana ainda, enfim. E eu fiz no tricoline, que era o que eu tinha ali disponível pra fazer aquela carteira. Gente, desfia tudo. Eu tive que fazer outra carteira pra mim, porque desfia tudo, tá? Ele solta todos os pelinhos aqui e começa a enganchar no zíper, fica horrível. Então, eu não indico tricoline. Se tiver outro forro que vocês conhecem, que não desfia, pode usar, tranquilo, tá bom? Eu só não indico aqui, eu acho que bagum, tá? Bagum não desfia, eu gosto muito de bagum. Mas eu acho que pra essa carteira, pra o estilo que ela tem, eu não acho que fica legal, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma costura que a gente fez da outra, tá? Bem na bordinha. Segurando o forro e o zíper. A gente faz uma costura de ponta a ponta, tá? E agora, a gente vai passar cola aqui nas bordas da nossa carteira. Tem a parte da nossa meia argola, pra quem for colocar a alcinha, né? Vocês podem colocar um cursor, passar fita também. E aí, vocês colocam a alcinha direto no cursor, tá? Tá? Então, é uma argolinha de 10 milímetros. E aqui é um pedacinho de 1 por 2,5. 1 por 2,5. Que é a medida da minha mínima e meia argola, tá? Então, tem a argola de 10 milímetros e tem a argola de 13. As duas ficam legais, tá bom? Agora, eu vou passar cola aqui nas bordas, ó. Tá vendo? Bem na bordinha da minha carteira. Não precisa ser muita cola. Essa cola tá saindo bastante ainda, porque ela é nova. Eu acabei de encher ela. Depois eu vou postar um vídeo aqui no canal, como que eu encho o meu tubo de cola, tá? Sem fazer sujeira. Tem lá no meu, no Instagram da minha loja. Loja Natália Costura Criativa. Tem no Instagram lá, um vídeo eu ensinando a encher a cola sem fazer bagunça. Tá? Mas depois eu posto um vídeo aqui no canal. Assim que eu for encher meus tubinhos, eu já gravo um vídeo pra vocês. Fica bem tranquilo também de encher. A gente tem que buscar, gente. Ah, eu tenho dificuldade de trabalhar com tal material. Mas, nossa, aquela artesã só faz peça desse jeito. Algum motivo ela tem, né? E, assim, eu detestava a cola de contato. Porque eu não sabia usar. Eu ficava nervosa, porque eu não sabia usar. E fazia uma meleca e tal. E aí, quando eu falei não, eu insisti, né? E aí, eu comecei a buscar os potinhos. Comecei a ver as artesãs, né? Como que ela usa. Comecei a pegar dica ali, dica aqui. E hoje eu não abro mão de cola. Tá? Não abro mão, porque eu acho que me ajuda muito. Sabe? A não errar. Porque se não fosse a cola aqui, por exemplo, ó. A frita dupla face dá certo? Dá. Mas eu acho que a cola ainda é bem melhor. O perigo dela sambar aqui na hora de costurar é bem pequeno. Tá? Então, aqui a gente vai... Já colou as duas partes. A parte de trás com a parte da frente. Tá? Colamos. Vem com as pontinhas, tá? Vocês vêm colando as pontinhas aqui. E a nossa mini meia argola... A gente sempre coloca a nossa alça pra o lado que fecha o nosso zíper. Tá? A gente nunca coloca pro outro lado. Sempre como eu falo, se o cliente esquecer a carteira ou a necessaire aberta, quando ele for pegar na alça, ele vai ver. Então, essa é uma dica aí pra vocês. Então, aqui tá colocadinho a minha mini meia argola, ó. Tá? Dois centímetros de cima pra baixo. Aqui é onde meus zíper fecha, tá vendo? Aqui é onde ele vai abrir, ó. Tá? E aqui é onde ele fecha. Então, aqui eu coloco a minha mini meia argola entre as duas partes da carteira. Um sanduíchinho aqui. Tá bom? Dois centímetros de cima pra baixo. E coloca a mini meia argola. Não coloquem muito em cima por causa do rebite, tá? A gente já vai colocar o rebite aqui ainda. Assim que eu colocar o botão, o rebite e tudo, eu mostro pra você. Então, aqui a gente vem passando uma costura, ó. A última costura. Depois a gente vai colocar o nosso finalizador de zíper. Vai ser uma costurinha bem rápida também. Então, aqui essa costura aqui é muito importante. Se a sua máquina tá arranhando embaixo, passa um creminho, tá arranhando ainda, coloca a fita crepe, tá? Coloca a fita crepe que dá certo. E sempre antes de vocês costurarem, né? Faça um teste na máquina de vocês. Pegue o material de vocês. Vai costurar duas camadas de montana? Pega duas camadas de montana e costura. Não adianta você pegar uma camada e fazer o teste na máquina. Você tem que fazer o teste conforme a tua costura. Ah, é duas camadas de montana? Então, eu vou pegar duas camadas de montana e vou fazer um teste na máquina, tá bom? Isso é com qualquer material. Essa costura aqui tem que ter bastante cuidado, porque ela fica bem aparente também, tá? Então... Vocês veem que elas têm várias costurinhas, né? Porém, todas rápidas e fáceis. Por isso que eu falo que dá pra fazer na doméstica tranquilo. Ó. Essa parte aqui que tem a mini meia argola, vocês podem... Quem tem máquina doméstica pode vir na mão, tá bom? Vem bem devagarzinho na mão. Agulha 18, ó. Tá vendo? Eu que tô na industrial, venho bem devagar... Pra não ter problema. Tá? Então, aqui, ó. Nossa carteira tá praticamente pronta. Aí, eu vou queimar essas linhazinhas. Tá? Então, essa partezinha aqui... Quem não quiser colocar, gente... Não tem problema nenhum. Passa um cruçorzinho... Aquele espaço a fita, né? E coloca a argolinha. Ó. Tá? Essa carteira tá quase pronta. Então, agora a gente vem com o cursor. Essa parte do zíper também aqui é opcional. Tá? Se vocês quiserem diminuir aqui, pode diminuir. Se quiser deixar maior, também pode deixar maior. Eu pretendo ensinar uma outra carteira. É... Pra colocar mais cartões. Tá? Mas... Preciso de tempo pra tentar modelar ela. Mas, em breve, eu vou... Eu vou modelar uma outra carteira que caiba oito cartões. Aqui é muito importante a gente colocar o cursor e ver se tá tudo certinho, ó. Se ele corre certinho. Porque quando chegar aqui na pontinha, tá vendo que os dois se encontram? Tá bom? Senão, ele fica torto. E fica bem na frente da nossa carteira, isso tudo transparece. Tá bom? Então, colocou o cursor, tá torto, tira e põe de novo. Tá bom? Aqui o nosso zíper, ó. Tem um acabamento do nosso zíper, que é 3x7. Tá? Então, a gente pega aqui. Quem quiser cortar mais largo, corta. Depois refila, não tem problema. Ó. Eu sempre gosto de medir assim. Como eu sei que meu zíper tá do tamanho legal. Tá? Eu deixo sempre do tamanho da carteira. Tá bom? Eu faço assim. Mas aí, fica o custo do freguês também. Então, aqui eu passo um pouquinho de cola. Pra estabilizar. Passo um pouquinho de cola aqui também no zíper. Usem cursor bonito, meninas. Eu amo cursor. Diferente. Elegante. Eu acho que dá um charme, sabe? O cursor diferente. Eu recebo muito elogios da minha costura. Da minha costura não. Dos meus trabalhos. Por causa dos cursores. Sabe? Muitas pessoas me procuram e falam assim. Nossa, eu quero essa necessaire. Mas eu quero com esse cursor que você colocou na necessaire dela. Sabe? Então, as clientes olham. E cursor, você não vai vender pro teu cliente. Né? Que nem eu falo. Cursor custou 2 reais. Você tem que colocar lá no orçamento 2 reais. Você não tem que colocar 3 reais, 4 reais. Claro que se você pagou frete. Você comprou na internet. Pagou frete, isso, aquilo. Você tem que colocar tudo isso. Então, se o cursor custou 2 reais. Mas você pagou o frete. Dividiu lá entre as mercadorias que foi comprada. Saiu 2,50. Então, você tem que cobrar do teu cliente 2,50. Tá? Tudo isso vocês tem que ver. E o cursor, gente, não precisa falar pro cliente. Ai, ó. Com o cursor X. Com esse cursor personalizado, fica X. Com esse, fica tanto. O cliente nem vai saber o que é 2 reais numa peça de, sei lá, de 50, 60 reais. Entendeu? Aqui você arruma o zíper. O cliente nem vai saber. Quando você passar o orçamento da peça. Entendeu? A não ser que ele queira pechinchar. Né? Se você ver que o cliente quer pechinchar. Aí, você já tira o cursor da reta. Né? Você vai tentando ali tirar tudo que agrega valor. Né? Agora, se o cliente não quer pechinchar. Eu amei essa necessaire. Eu quero uma igual. Fechou. Entendeu? Coloca lá aquele cursor bonitão. Entendeu? E eu já tive cliente que me procurou por causa de cursor. Falou assim. Ai, eu quero uma bolsa igual que você fez da minha amiga. Mas eu quero que você use o mesmo cursor. Tipo assim. Tipo assim. Claro que o restante tem que tá bem feito também, né? Não adianta o cursor ser bonito. E a peça ser o bagaço da laranja. Mas. Eu acho que tudo agrega valor à peça, sabe? Tudo o seu cliente vai olhar, vai analisar. Deixa eu pegar as linhas aqui. Deixa eu levantar vocês. Eu vou colocar os rebites. Vou colocar... Meninas, não esqueçam de... De selar as linhas, tá? Essa linha é a linha de poliamida, então... Ela requer isso. Que vocês selem as pontas dela. Cuidado pra não queimar o material. Quase que eu queimei. Ó. Tá? Então, selem as pontas. Tá? Tá toda costurada. Tá vendo? Quem for costurar na doméstica ou na industrial e estiver arranhando... Passa a fita crepe aqui. Tá? Onde você vai costurar? Costura. Depois você vem puxando a fita crepe no sentido contrário do que você costurou. Tá bom? Não vai dar nada. Vai ficar perfeito. Pode ficar confiado. Eu tinha uma outra máquina que arranhava também. Eu não conseguia regular ela. Tá? Então, ó. Que linda que ficou. Tá? Então, eu vou colocar o botão. Vou fazer a alcinha. A alcinha eu vou furar ela. E vou ensinar pra vocês como que faz, tá bom? Só um pouquinho. Ó, eu vou ensinar pra vocês como que faz a alcinha. Vocês vão cortar um centímetro de largura por trinta e três ou trinta e cinco de comprimento. Tá bom? Isso aí é vocês que sabem. Só não cortem menos porque eu acho que não dá... Não fica legal pra gente colocar a mão. Então, o mosquitinho que eu tô usando, esse é o mais simples, tá? O da outra carteira que eu fiz aqui, ó. Ele é um mosquitinho chique, ele é um pouco mais caro. Tá? Então, vocês podem, tá? Que nem eu falo pra vocês. Se as peças de vocês for curso caro, mosquitinho caro, você pode cobrar um valor. Tá? Apesar que as minhas carteiras eu cobro um valor só. Seja com mosquitinho simples ou com mosquitinho normal. Tá? Eu tô sem outro mosquitinho aqui, mas eu vou ensinar com esse aqui. Tá? Só pra vocês saberem como que faz a alça. Então, vocês vêm aqui, ó. Tá? Encaixa. Vem aqui. Pega essa outra parte. Tá vendo aqui essa... Essa parte do mosquitinho? Chegou aqui e parou. Você vem aqui e dobra. Tá? Aí você vem com o rebite. O rebite que eu uso nas carteiras, que eu mais uso, assim, no meu dia a dia, é o rebite 1,5. Ele é o menor rebite duplo. Tá? Aquele rebite sem acabamento, ele tem um bem pequenininho, que eu acho que é o meio. Mas eu gosto mais do duplo. Até porque a gente não precisa ficar trocando matriz. Né? O rebite duplo, ele vai do 1,5 ao 5, a mesma matriz. Ó. Tá? Então, é assim que a gente faz a nossa alcinha. Então, a gente consegue pôr a nossa mão tranquilamente. Tá? Essa daqui eu cortei, acho que com 33, 34 centímetros. E um pedacinho que tinha, eu cortei. Tá bom? Aí agora eu vou apertar o meu rebite. Tá? E já mostro a carteira pronta pra vocês. Bom, meninas, aqui tá a nossa carteira, tá? Como eu falei pra vocês, ó, rebite. Tá? Então, eu coloco ele entre as duas costuras, tá vendo? Não coloco em cima da costura. A costura é um reforço, o rebite também. Tá? Aqui é o nosso botão de pressão. Tá? Então, a gente tem uma abertura aqui, tem uma abertura aqui, ó. Tá? Tranquilo, que é tudo forradinho. Ó. Tá? Então, a gente pode usar várias. Esse botão, se você regular certinho o balancinho, ele não fica duro. Se acontecer, mesmo regulado, ele ficar um pouquinho duro, que às vezes depende da marca do botão. Eu gosto muito das ferragens da Baxman, tá? Elas são maravilhosas, elas não enferrujam, não descascam, tá bom? O que que vocês fazem? Vocês pegam o tecido, colocam aqui sobre o botão e ficam forçando ele, tá? Ó, vocês ficam forçando ele. Eu não precisei, tá bom? Porque às vezes acontece, tá? Então, eu fico abrindo e fechando a carteira até ele dar uma amolecida. Esse botão, ele tem esse probleminha, porém, é raro comigo, pelo menos, dar problema. Porque eu aprendi a regular o balancinho pra aplicá-lo. Então, aqui fica o acabamento do meu zíper, tá? Aqui a nossa carteira, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Do rebite, se a gente não fizer aquele levantamentozinho do zíper, o rebite aqui, ele vai trancar, tá bom? Então, prestem atenção. Aqui a nossa carteira na parte interna. Olha como que fica bonito o forro. Fica muito lindo o forro, né? Então, a carteira ficou maravilhosa. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no meu canal, por favor. Eu tô começando agora, então eu tô precisando muito que vocês curtam o meu canal, tá? Pro Instagram entender que os vídeos são bons pra ele divulgar mais o meu trabalho, tá? Agradeço desde já quem tá se inscrevendo, quem tá curtindo, quem tá compartilhando, tá? Fico muito grata mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa lindeza, que é o meu xodó. Um grande beijo, fiquem com Deus e até qualquer hora. Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Natália, aqui do canal. Natália Costura Criativa. E hoje, eu vim mostrar pra vocês uma peça super fácil, que vocês já viram aqui, logo no início do vídeo. Um porta-cartão. Maravilhoso. Você pode vender pra homem, você pode vender pra mulher, você pode agregar junto com a carteira que eu fiz, tá bom? Lá no meu Facebook, loja Natália Costura Criativa, tem o link aqui embaixo do vídeo. Tem lá no meu Facebook, tem um porta-batom. Então, você pode fazer um kit, porta-batom, porta-cartão e a carteira. Bem legal. E como eu já falei, esse porta-cartão você pode vender pra homem também. Em breve, vamos ter um vídeo aqui de uma carteira masculina. Maravilhosa. Já modelei ela, já está quase pronta. E o vídeo, semana que vem, vai estar aqui no canal, tá bom? Vamos lá? Maravilhosa. 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 Maravilhosa.